Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros, 27 são canhotos e 8 são ambidestros. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, de um desses alunos escolhido ao acaso ser apenas destro é... Então, vamos lá. Olha a importância do método dos 50, sublinhar para interpretar. Então, só com o método dos 50, eu já sei que é um probleminha clássico de probabilidade, não é isso? E ele está querendo o quê? Ele está querendo a probabilidade desse aluno ser apenas destro. Então, sublinhar para interpretar. Eu já sei que é um probleminha de probabilidade e que ele está querendo nesse probleminha a probabilidade do cara ser apenas destro. Beleza. Aí, segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Você é aluno do MPP. Você praticou. Fez bastante exercícios de probabilidade. Aí, você já sabe, você já memorizou que para resolver esse probleminha, você tem que usar a ideia de conjuntos. Por quê? Tem interseção na parada. Quando ele fala ambidestro, significa que o cara é destro e canhoto ao mesmo tempo. Então, sempre que acontecer isso no probleminha, essa ideia de parte comum, essa ideia de interseção, você vai ter que montar aí os conjuntos, os diagramas. A ideia é essa. Você vai ter que montar um desenho para você não somar a mesma coisa duas vezes. Para você não cometer esse erro, você vai ter que montar o esqueminha. Você vai ter que montar ali os conjuntos. Então, montando aqui os conjuntos, eu tenho a galera que é destra e eu tenho a galera que é canhoto. Não é isso? Tenho o destra. Opa! Eu tenho o destra. E tenho aqui o canhoto. E, consequentemente, eu tenho a galera que é destra e canhoto, que seria o ambidestro. Que seria o ambidestro. Então, vamos lá. Por onde eu começo esse tipo de problema? Eu começo sempre pela parte comum. Então, aqui no meio, só pode ser quanto? Oito. Porque ele falou que oito pessoas são o quê? Ambidestros. Então, a gente começa por ali. Aí, vamos lá. Voltando aqui no problema. Ele fala que 27 são canhotos. Então, é tudo no desenho. 27 é isso tudo aqui. Só que já tem oito pessoas ali dentro. Então, quantas pessoas seriam apenas, somente, canhoto? Aí, você vai ter que diminuir. Vai ser 27 menos 8. Quanto é que dá 27 menos 8? Vai dar 19. Aí, vamos lá. 45 são destros. Está aqui o conjunto. É isso tudo aqui. 45 é isso tudo aqui. Só que já tem oito alunos ali dentro. Então, quantas pessoas são apenas destros? Somente destros. Que é esse espaço aqui em branco. Aí, eu vou ter que diminuir. Vai ser 45. 45 menos 8. Quanto é que dá 45 menos 8? 37. Agora que eu montei o diagrama, que eu completei aqui o desenho, eu já posso responder a questão. Por quê? Probabilidade. Método MPP. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. O que eu quero está vinculado à pergunta. Então, vamos lá. O que eu quero? Eu quero apenas destros. Quantas pessoas são apenas destros? Está aqui. 37. Então, eu quero 37 de quantos? Do total. 37 de quantos? 37 do total. 37 de 80. Então, essa é a probabilidade de se ter apenas um destro. Aí, entra a parte da matemática básica. Por quê? Vamos supor. Você pensou, você montou ali o diagrama e chegou nesse resultado. Só que agora, você não sabe desenvolver isso daí. Você não sabe passar essa fração para a porcentagem. Como é que eu passo da fração para a porcentagem? basta pegar a fração e multiplicar por cem. Marcão, não acredito. É isso aí. Pega a fração e multiplica por cem. Aí, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, ficaria o seguinte. 370 dividido por 8. Aí, eu vou aplicar aqui o princípio do olha-olha. Como aqui o início é diferente, eu já consigo matar a questão. 3 não dá, 37. 37 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 8, 32. para 37 sobra 5. Só que eu não preciso mais fazer essa conta. Prova é tempo. O único que começa com 4 é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco, você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!